Música Salve, salve moçada! Mais um pré-jogo no ar. Na última quarta-feira o Furacão conquistou a vaga nas quartas de final pela Comebol Sul-Americana E agora volta a campo pelo Brasileirão 2018. O jogo é amanhã às 4 da tarde aqui no Estádio Atlético Paranaense contra o América Mineiro Adversário direto, né? A gente também vem conversando que em casa a gente não pode perder pontos e esperamos vencer a partida Legal! E a expectativa então sua de marcar gol, né? Mas também lógico entrar em campo e ajudar os companheiros Com certeza! Se sobrar uma chance vou tentar guardar E o zagueiro Léo Pereira não vai estar disponível para essa partida. Ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santos pelo Brasileirão O técnico Tiago Nunes pode optar pelo zagueiro Tiago Heleno Volta o Tiago, né? No primeiro momento que é um jogador que é um dos titulares também da equipe, um dos capitães da equipe, uma liderança Reconhecidamente por todo torcedor e tem uma história bonita dentro do clube Então a partir de agora é dar confiança para quem vai jogar e torcer que todos possamos aí fazer um grande jogo Agora todos os jogos têm uma importância significativa, né? Porque ou define uma situação de campeonato Ou define uma situação de disputa por libertadores ou uma fuga aí da zona de rebaixamento Então todos os jogos são muito importantes com uma característica de decisão E aí estão adversários diretos nesse momento aí que nós temos que ter um nível de concentração muito alto Jogar em casa, né? Sempre é um fator de confiança, sempre é algo que nos mobiliza mais A gente sabe que dentro dos nossos domínios com o nosso torcedor a gente se torna muito forte Esperamos aí dar sequência nessa rotina de vitórias dentro de casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.